Com a chegada de 5G, espera-se um aumento do número de dispositivos conectados. Como permitir o avanço de IoT sem abrir mão da segurança? De fato, quando a gente fala de 5G, uma das principais funções do 5G é garantir uma alta densidade de dispositivos. Porque quando a gente está falando de bilhões de dispositivos, já temos quase 20 bilhões de dispositivos IoT conectados, a tendência nos próximos anos é chegar a 40, 50, 75, daqui a 5, 6, 7 anos. Então, a tecnologia precisa realmente evoluir para permitir toda essa conexão dessa alta densidade de dispositivos. E aí, quando a gente fala das tecnologias que suportam isso, além do 5G, como garantir o uso dessa infraestrutura, dessa conexão desses dispositivos. Então, muitas coisas podem ser colocadas em nuvem, e aí a gente tem toda uma questão de como garantir uma segurança das configurações em nuvem disso. Mas a gente sabe que muitas vezes você não pode colocar apenas na nuvem, porque você tem uma latência que eventualmente, para alguns casos, é bastante essencial. Então, a gente fala do Edge Computing. A gente tem que colocar essa tecnologia mais próxima da ponta, onde você consegue administrar, coletar essas informações de uma forma mais efetiva. E a segurança é em todo o projeto. Não apenas considerando que o 5G já vem com uma segurança embarcada, porque já está sendo desenvolvida já há muitos anos, mas como você adquirir e construir uma tecnologia de IoT, especificamente, que já tem uma segurança embarcada. Então, é importante já estabelecer dentro de uma construção de IoT as questões de segurança, o projeto by design, a gente já pensar em segurança, na definição, na arquitetura, na concepção do projeto e também como essa vai ser feita toda a partir da gestão, da administração desses dispositivos de IoT. Existe algum padrão sendo desenvolvido? Porque quando a gente fala em dispositivos conectados, a gente está falando desde algo muito simples, que uma câmera na sua casa, até um veículo autônomo. Como garantir a segurança para todos, de forma que eles funcionem de acordo com o propósito que eles foram criados? Na realidade, cada dispositivo, quando a gente fala de características distintas de cada dispositivo, quando a gente fala de um IoT, especificamente, por exemplo, no agronegócio, na pecuária, ele tem uma determinada função, um determinado objetivo. Quando a gente fala de carro conectado, de sistemas autônomos, onde ele precisa ter uma baixíssima latência, então a gente está falando de uma latência de menos de um milissegundo, porque precisa ter uma conectividade muito rápida e a confiabilidade da rede ser muito efetiva, porque ele tem que identificar qualquer movimento, qualquer risco de acidente que existe, eventualmente, com os carros que estão sendo trafegados. Então, essa é uma grande questão. Quais são as funções, as finalidades de cada tecnologia que está sendo adotada? E aí, não existe um padrão específico para tudo. Cada um, cada indústria, tem que estabelecer quais são as funcionalidades, os requisitos de segurança que têm que ser construídos dentro do seu ambiente. É lógico que existem frameworks de segurança onde podem coletar algumas informações, algumas informações específicas que podem ser colocadas dentro da construção do seu projeto. Mas não existe um padrão específico que pode ser adotado de uma forma global que você pode construir um sistema altamente seguro. Na verdade, não existe segurança 100%. A gente tem que trabalhar com riscos. É importante, desde a concepção, mitigar esses riscos, construir uma forma de uma rede segura, uma rede que trate dos elementos que vão fazer uso dessa tecnologia, como vai ser feita essa gestão, desde a sua concepção, mas, eventualmente, ter uma monitoração efetiva desse ambiente. Identificar, eventualmente, anomalias de comportamento na rede e tratar de uma forma efetiva. Eventualmente, se você tiver um ataque cibernético num veículo conectado, como é que você dá uma autonomia para o motorista para ele, eventualmente, evitar que sofra um acidente? Ou, eventualmente, o dispositivo paralisar o carro, parar, reduzir a velocidade, ou ele tomar uma frente de umas ações mais preventivas. Então, é nesse conceito que a gente tem que elaborar em segurança. Pensar como um todo, desde a sua concepção até a utilização.